Olá Paulo André, olá você que acompanha o programa Balanço Geral. A gente começou a segunda-feira com animação, auto-astral e também promoção. Estamos nas lojas Noroeste de Presidente Dutra, mês de janeiro começando com loja lotada e clientes satisfeitos comprando barato. Conta pra mim, rapaz, que novidade é essa? Saldão de Balanço Noroeste. Pois é, Ico, bom dia, Ico, bom dia a todos os nossos telespectadores, né? É isso mesmo. 2020 começou com chave de ouro na Noroeste, nessa promoção que é bombástica, né? O Saldão de Balanço Noroeste. Começou hoje, como vocês podem ver, a loja está repleta de muitos clientes aproveitando o que é de melhor no mundo da moda e com preço bem em conta, né? São produtos, Ico, com até 60% de desconto. É isso mesmo, confecções e calçados com até 60% de desconto. 60% de desconto pode levar à vista, pode levar a prazo, pode levar no cartão. Como é que faz pra comprar hoje? É isso mesmo, uma vista e parcelado, inclusive, no cartão Noroeste com desconto de até 10% e até 3 vezes. Cliente comprando, Ico, no cartão Noroeste, no crediário que ele já conhece, né? Aquele plano incrível, né? De 10% de desconto, pagando até a data do vencimento e desconto também até 6 vezes com 5% de desconto. E responde uma coisa, estou em casa agora, acompanhando o programa Balanço Geral, até que hora a loja vai estar aberta? Dá tempo de chegar? Com certeza. Hoje a loja abriu às 8 da manhã, né? E pra melhor atendimento do cliente até as 6 da tarde estaremos abertos. É isso mesmo. E dependendo do fluxo, do movimento, a gente estende mais um pouco essa programação de hoje. Ou seja, você que está em casa, viu? Você que está em casa acompanhando o nosso programa Balanço Geral, chegou aqui na loja. Se tiver aqui dentro, meu amigo, vai ser atendido que não tem isso não. Tem outro detalhe que eu quero perguntar pra você. Começou hoje, vai até quando? Olha só, começou hoje, né? Segunda-feira e vai até quarta-feira, né? Dia 6, 7 e 8. É isso mesmo. Então você, vou reforçar aqui o convite, você não pode deixar de perder essa grande oportunidade de comprar, né? O que há de melhor no mundo da moda e pagando muito barato. São produtos com até, como eu já falei, 60% de desconto. Então corra pra cá e venha aproveitar. Hoje é o dia de aproveitar as promoções das lojas do Noroeste. Ele falou 60% de desconto. Vou dar um exemplo pra você, ó. Aqui você vai encontrar essas sandálias que o Israel Delamarca está mostrando agora. De R$ 29,90 à vista por R$ 19,90. Ou seja, a segunda-feira vai começar animada. Não tem essa de segunda-feira ser o dia da preguiça, o dia de você ficar em casa, não. Segunda-feira, meu amigo, é o dia de comprar barato. Pode correr pra cá, pras lojas do Noroeste. Tem um detalhe aqui que eu quero atentar com você. Tem estoque pra isso tudo porque a loja tá lotada. Com certeza. Tem estoque, é isso mesmo. O nosso estoque estão realmente cheios justamente pra trazer o que há de melhor, como eu já falei no mundo da moda pra esse cliente. Então acabou que a gente já desse mais mercadoria pra repor os tabuleiros, né? E oferecer o que há de melhor realmente. Aí, segunda, terça e quarta-feira, três dias de ofertas especiais aqui nas lojas do Noroeste. Lembrando que tudo isso regado, há um bom forrozinho aqui, um pé de serra, um forró pra você fazer suas compras, bem animado e ainda curtir o forró. Tá bom? Paulo Andres, segue com você aí direto dos estúdios do nosso programa Balanço Geral. Hoje é dia de comprar. Vem pra cá, Paulão.